Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu trouxe uma novidade do Power BI que é uma nova segmentação de dados, um novo filtro que agora dá pra colocar imagens, dá pra personalizar mais o filtro nosso aqui do Power BI. Então, nessa aula eu vou te mostrar isso e pra gente começar, senta o dedo aqui no like se você gosta que a gente traga pra vocês novidades e atualizações do Power BI, porque assim você me diz que é um tipo de conteúdo que você gosta e a gente continua, consequentemente, trazendo cada vez mais conteúdo nesse sentido aqui no canal. Então, bora pra aula de hoje. Bom, e pra gente começar, aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo dois links muito importantes. Primeiro, o link do arquivo pra você poder fazer o download desse arquivo que eu tô usando pra acompanhar o passo a passo junto comigo aí do seu computador e também o outro link de um mini curso de Power BI pra você conseguir fazer o download que tá aqui na descrição do vídeo. Perfeito. Bom, vamos lá então. Qual que é a ideia? Deixa eu até apagar essa segmentação de dados aqui, então eu vou clicar nela e apagar. Então, eu tenho um gráfico aqui embaixo que me diz o total de dados. de receita mensal. Então, janeiro, 2019, fevereiro, março e assim por diante. Só que imagina que eu queira saber agora qual que é a minha receita de acordo com cada tipo de produto. Então, quanto que eu tive de receita com vendas de celulares, com vendas de notebooks, de tablets e assim por diante. Bom, o que a gente faria normalmente? A gente viria aqui na parte dos gráficos, selecionaria a segmentação de dados comum e na segmentação de dados comum a gente colocaria o que a gente quer filtrar. No nosso caso aqui, por exemplo, seria aqui ó, na minha tabela produto eu tenho informação de... É informação aqui de... Ah não, é a minha tabela aqui de subcategoria. Minha tabela de subcategoria tem a categoria do produto. E aí ele teria ali ó, áudio, câmeras, telefones, computadores, jogos e assim por diante. Ok, funciona, beleza. Só que, eu só tenho ou esse formatinho de lista ou no máximo aqui se eu vier na parte de formatação, eu tenho aqui ó, nas configurações da segmentação, posso colocar em blocos que aí vão ficar esses botões assim que não são muito personalizáveis. Então, qual que é a ideia? Agora tem uma nova segmentação de dados. Então, eu vou apagar essa antiga aqui e eu vou clicar na nova. A nova segmentação de dados, ó, segmentação de dados antiga é essa, a nova aparece como um raiozinho, com um raiozinho do lado, né? Então, eles chamam de fatiador, que é um péssimo nome, mas foi uma tradução, porque em inglês chama slicer. Então, fatiador, né, de slicer. Mas, péssima tradução, mas tudo bem, a gente perdoa o Microsoft, desde que você depois dê uma ajustadinha nisso. Bom, brincadeira dessa parte, eu vou colocar esse novo slicer aqui, esse novo filtro. E aí, para você ter acesso a esse novo filtro, você tem que estar com a versão mais recente do Power BI. Não necessariamente a mais recente, mas no momento que eu estou gravando a mais recente. Que é pelo menos ali, novembro de 2023, novembro, dezembro de 2023. Se o seu não estiver atualizado, ou se o seu não tiver isso, é só você baixar o Power BI de novo, que ele vai substituir a versão antiga pela versão nova e você vai ter isso aí, tranquilo? Bom, vamos lá. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar aquela informação que eu comentei, que é a informação de categoria dos produtos. E ele vai já abrir como botões, nada muito diferente do que a gente tinha antes a princípio. Só que é aí que vem o grande detalhe. Agora, na parte de formatação, a gente tem algumas coisas de layout aqui, né? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui nos botões e mostrar, por exemplo, a gente conseguir diferenciar. Ah, quando a gente está passando o mouse, eu quero colocar uma cor. Quando ele está selecionado, eu quero colocar outra cor. Quando ele está pressionado, eu quero colocar uma outra cor. Quando ele está sendo pressionado, eu quero colocar outra cor e assim por diante. Então, isso você pode mexer. Então, por exemplo, aqui, olha só, quando eu passo o mouse, ele fica aqui de uma cor um pouquinho mais cinza. Quando eu clico, ele fica preto. Dá para a gente mexer tudo isso. Inclusive, no momento, ó, passei o mouse, ele ficou cinza. Não terminei de clicar ainda. Eu estou segurando o mouse, tá vendo? Ih, calma aí. Ó, estou segurando o mouse, não terminei de clicar ainda. Ele fica um cinza mais escuro. Terminei de clicar. Quando ele está selecionado, ele fica ali de preto. Então, essas coisas agora você pode mudar. Então, por exemplo, ah, eu quero chegar aqui agora e na parte dos botões, eu quero trocar qual é a cor que vai aparecer quando eu focalizar. Então, o que é focalizar? É passar o mouse em cima. Então, imagina que eu queira pegar umas variações ali de uma cor, tipo essa aqui, meio azul turquesa. Eu poderia vir aqui nesse site, aqui, se você quiser escolher cores. Por exemplo, esse sitezinho aqui que eu gosto, que é o ColorX. Color-X.com Você pode vir aqui, ó, em paletas e paletas populares, você vai ter várias opçõezinhas de cor aqui para você poder selecionar. Então, por exemplo, quero variações dessa cor aqui, meio azul turquesa. Então, você tem várias cores aqui. Cada uma das cores vai ter um código, você pode copiar esse código e usar ali dentro. Então, por exemplo, ah, eu quero que quando eu passar o mouse, seja essa cor aqui um pouquinho mais clara. Então, eu vou selecionar aqui Ctrl-C. E aí, você volta lá no Power BI. E aí, você vai colocar aqui, ó, dentro das configurações, né, da formatação, aqui nos botões. Quando você passar o mouse, quando você focalizar. Então, para quando eu focalizar, vou vir aqui embaixo na opção de preenchimento. E eu vou trocar a cor de preenchimento, ó. Mais cores, Ctrl-V. Então, agora, quando eu passar o mouse, olha só, está vendo a diferençazinha da cor? Se você quiser, você pode até deixar um pouquinho mais transparente, que a cor vai ficar um pouquinho mais sutil. Então, vou aumentar um pouquinho a transparência, vou aumentar aqui para, sei lá, 50% ou 60%. E, ó, já fica um pouquinho mais sutil. Beleza. Quando eu seguro, que é o tal do pressionar, já posso trocar a cor aqui também para uma um pouquinho mais escura. Então, deixa eu voltar aqui nas cores. Deixa eu voltar aqui nas cores. E vou selecionar aqui essa cor um pouquinho mais escura. Ctrl-C. Lá no Power BI. Vou chegar aqui e selecionar a opção de pressionar. E lá embaixo, eu vou selecionar aqui, ó, no preenchimento. Vou colar aquela cor, que vai ficar um pouquinho mais, é, um pouquinho mais escuro, ó. Selecionei, estou pressionando, e aí quando eu clicar ele vai ficar preto. Inclusive, essa cor aqui do pressionar, posso também aumentar um pouquinho a transparência ali para 60%. Então, ó, passei o mouse, segurei. E aí, quando eu selecionar, eu quero selecionar uma outra cor um pouquinho mais escura. Então, vou pegar aqui essa outra cor um pouco mais escura, Ctrl-C. Vou chegar aqui, selecionar aqui nos botões a opção de selecionado. E aí, eu posso chegar aqui e colocar, por exemplo, o, o preenchimento com aquela cor, ó. Mais cores, Ctrl-V, aumentar um pouquinho a transparência ali para 60%. E pronto, ó. Passei o mouse, pressionei, terminei de selecionar. Ele ficou ali um pouquinho mais, é, um pouquinho mais escuro, tranquilo? Beleza. E aí, um outro detalhe que a gente tem aqui de ajuste que a gente consegue fazer, é a gente conseguir mexer na quantidade de linhas e colunas que a gente tem aqui no nosso bloco. Porque, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho três linhas e três colunas, né? Então, três linhas e três colunas. Posso aumentar ou diminuir a quantidade de linhas ou colunas para redimensionar as informações que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no, aqui na parte de, primeiro, eu posso vir aqui na forma, e posso mexer também, por exemplo, ó. Então, ao invés de um retângulo, eu quero um retângulo de cantos arredondados. Vai ficar assim. E eu posso aumentar ou diminuir a curvatura aqui dos retângulos. Vou deixar aqui, por exemplo, um pouquinho menos arredondado, mas vou deixar, vou escolher o retângulo de cantos arredondados e vou deixar levemente arredondado. E aqui no layout eu posso escolher quantas linhas. Então, por exemplo, quero mais linhas, quero menos linhas, quero mais colunas, menos colunas e assim por diante. Então, por exemplo, como são oito itens, eu vou deixar aqui com duas linhas e quatro colunas que ele vai encaixar aqui certinho. Inclusive, se você quiser mexer aqui, por exemplo, ah, não, Alon, eu quero colocar aqui com só uma linha e três colunas, por exemplo. Olha só, o padrão dele vai ser deixar você rolar para baixo para ver as próximas opções. Então, para você ver o excedente que não aparece, você pode rolar para baixo. Só que o que ele deixa você fazer é personalizar o excedente. Então, o excedente, ele pode ter essa rolagem contínua, digamos assim, para você poder ir rolando até chegar até o final. Ou você pode ter esse paginado. O que é o paginado? É a setinha aqui, está vendo essa setinha para baixo? É para você continuar vendo os próximos. Setinha para baixo ou setinha para cima, que é como se fossem páginas. Então, você pode escolher do jeito que você quiser, mas eu vou deixar aqui a forma. Ih, eu acabei trocando sem querer de volta. Ó, retângulo de cantos arredondados, layout eu vou deixar aqui com duas linhas e quatro colunas, que vai aparecer bem para a gente. E você pode aumentar ou diminuir o espaçamento entre esses cartõezinhos, né? Entre os botões, para você poder mexer, se você quiser. Um detalhe que a gente não fez, é meio que a gente mexeu nas cores em cima, a gente não mexeu na cor padrão, né? A cor padrão é branco. Se você quiser mexer na cor padrão, você também pode. Voltando aqui na parte dos botões. E aí, aqui, na cor padrão, você pode chegar aqui no preenchimento e colocar, por exemplo, um daqueles... Ó, a gente pode colocar um desses azuis, só que deixar mais transparente para ficar mais sutil. Então, o primeiro azul, ó, dei um Ctrl-C. Cheguei aqui, dei um Ctrl-V. E aí, posso deixar a transparência bem alta, mas só para ter alguma diferenciação ali, só para não ficar aquela cor branca original. Então, ó, deixa eu chegar aqui, ó. Tem uma levezinha diferença, assim. Deixa eu colocar um pouquinho mais transparente, só para diferenciar um pouco mais. Beleza, então, ó, tá com esse azul levemente claro, passo o mouse, fica um pouquinho mais escuro, pressiono, fica mais, e termino de selecionar, fica mais. Então, de novo, aqui a gente fez só um exemplo de formatação, mas você pode colocar do jeito que você quiser. E agora, o mais legal, que é você ter a opção de colocar imagens aqui dentro, para você conseguir representar as informações. Para você ter imagens aqui dentro, você precisa, por exemplo, olha só, aqui imagens, você precisa selecionar, aqui da sua tabela, alguma fórmula que puxe links das imagens, ou então uma coluna que tenha os links das imagens. Como assim, links das imagens, Alô? Você precisa ter a imagem guardada num site, guardada num link. Como é que você faz isso? Bom, quando você tem uma imagem, deixa eu pegar uma imagem aqui qualquer, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui na pasta de downloads. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar uma imagem aqui qualquer. Bom, vamos lá. Para eu pegar uma imagem, deixa eu pesquisar aqui por hashtag treinamentos. E eu ver aqui, por exemplo, imagens, deixa eu pegar alguma imagem qualquer, sei lá, a logo da hashtag. Então, imagina que você tem essa imagem no seu computador, vou até fazer o download aqui para mostrar. Salvar a imagem, então vou salvar aqui na área de trabalho, logo hashtag original, beleza. Então, imagina que você tem aqui, cadê, logo hashtag, e você quer pegar essa imagem e você precisa gerar um link para ela. Por que você precisa gerar um link para ela? Por quê? Para isso funcionar, para você conseguir colocar uma foto para a categoria áudio, uma foto para a categoria câmera e assim por diante, cada uma dessas fotos precisa estar em um link da internet, que é o caso aqui, por exemplo, se eu olhar aqui nas minhas tabelas, eu tenho aqui a tabela produtos, e dentro da tabela produtos, cadê, tabela, ah não, tem a tabela de imagens, eu tenho aqui, cada uma tem um link de imagem. E para você conseguir fazer isso, tem alguns jeitos, mas um jeito bem simples de você conseguir criar um link para a sua imagem, é você pesquisar por essa ferramentinha aqui, Image BB, então, Image BB, Image BB, beleza? Que é esse site aqui, ptbrimagebb.com. E você consegue fazer um upload aqui da imagem, então, por exemplo, Start Uploading, você vem aqui na sua área de trabalho, onde quer que esteja, clica na imagem, dá um OK, e aí agora, olha só, você vai enviar, ele vai fazer o download, o upload, na verdade, da imagem, e aí você vem aqui nos links, e você seleciona essa opção aqui, ó, links diretos, beleza? Então, você vem aqui em links diretos, clica nessa opção, e ele vai te dar o link completo dessa imagem. E você pode copiar, e colar agora, por exemplo, por exemplo, se você quiser testar no seu navegador, você consegue, está aqui bonitinho a imagem. Então, no caso, dentro da sua tabela, cada categoria, ou cada valor ali que você tem no seu filtro, tem que ter uma imagem específica aqui, tranquilo? Então, coloquei uma imagem para cada um, no caso aqui, áudio tem uma imagem, celular tem outra imagem, e assim por diante. Então, você tem que ter isso na sua tabela, bonitinho, para cada um dos produtos, tranquilo? Então, como a gente já tem aqui na nossa tabela, é só chegar aqui em adicionar dados, e aí, vou vir aqui na tabela de imagem, e vou colocar o link da imagem. E olha só que legal, ele já coloca para a gente, automaticamente, os links das imagens, para a gente poder ter ali. Uma coisa que eu vou fazer, para conseguir caber tudo, né, dá para ver que ele está dando uma cortada nas imagens. Primeiro que eu vou tirar esse título aqui, que está meio ocupando espaço, né, então vou tirar o título, para ganhar mais espaço. E aqui nas imagens, eu vou chegar aqui no tamanho da imagem, e vou pedir para ele colocar, olha, ele tem três opções, normal, ele tem a opção ajuste, e ele tem a opção preencher, beleza? E aí você pode mexer aqui do jeito que você quiser, se quiser deixar na posição, por exemplo, esquerda, na posição direita, na posição inferior, superior, e assim por diante. Vou deixar aqui na posição superior, e eu vou diminuir aqui um pouquinho, a largura dele, só para ele conseguir encaixar melhor, as imagens ali dentro. vou dar uma comprimidinha aqui, porque ele vai conseguir, botar melhor as imagens dos produtos. Então, olha só que legal agora, você tem uma imagem, para representar, cada uma das suas categorias, só que cara, obviamente isso aqui serve para qualquer coisa, se for imagem de vendedor, imagem de funcionário, imagem de produto, de fábrica, de loja, do que você quiser, funciona aqui. Então agora, por exemplo, se eu vier aqui em áudio, o que vai acontecer? Está vendo esse gráfico aqui? Lembra, receita total ao longo dos meses. Se eu clicar na categoria áudio, ele vai mostrar como que foi, o valor da venda de produtos de áudio, ao longo do tempo. Se eu clicar aqui em câmeras, vai mostrar como é que foram as câmeras, ao longo do tempo. Celulares, computadores, jogos, coisas de casa, música, TV e vídeo, e assim por diante. Então aqui, a ideia, é que você consiga customizar muito mais, para deixar cada vez mais visual, o seu dashboard, porque, vamos combinar, aquela segmentação de dados antiga, acabava sendo bem mais sem graça, se você só chegasse aqui, colocasse por exemplo ali, aqueles, que nem eu comentei com vocês lá no início. Então, se eu só chegasse aqui, colocasse por exemplo, a categoria, então a categoria, não tem tanta graça assim, quanto você conseguir colocar, a imagem do produto, para ser o mais visual possível, o mais intuitivo, e para deixar a experiência, de quem analisa o dashboard, muito melhor, com essas imagens aqui. Então, espero que você tenha gostado, dessa novidade, se você gostou, senta o dedo aqui no like, porque assim, você me ajuda, a fazer esse conteúdo, chegar em mais pessoas, e você incentiva a gente, a ficar de olho nas novidades, e trazer elas, em primeira mão aqui, para você, para a gente sempre, ter esse conteúdo fresquinho aqui, para vocês, tranquilo? Então, aqui na descrição do vídeo, não esquece que vou deixar o link, de um mini curso gratuito, tipo RBI, para você continuar aprendendo, ainda mais sobre essa ferramenta, eu espero que você tenha gostado, não esquece de se inscrever no canal, para não perder nenhum dos próximos vídeos, e a gente se vê, na próxima aula. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,